A reunião na Câmara debateu o projeto que regulamenta o trabalho das doulas nos hospitais de Jacareí. Lei do minuto seguinte garante atendimento prioritário a vítimas de violência sexual. Mês de agosto celebra o alentamento materno em todo o país. E para conversar com a gente sobre esse tema receberemos a Cintia Oliveira, que é enfermeira no Hospital São Francisco de Assis. E também o secretário de esportes, Marcelo Fortes. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia, Jacareí. Muito bem, sejam bem-vindos a essa edição de segunda-feira, 5 de agosto, do Bom Dia, Jacareí. Edição que foi gravada na sexta-feira. Vamos começar agora mais este programa, trazendo para vocês as informações aqui da cidade e também dos trabalhos aqui na Câmara Municipal. Comigo a jornalista Leilani. Bom dia, Leilani. Bom dia, Elton. Bom dia para vocês aí de casa. Lembrando que você é nosso convidado especial. Esse programa é gravado, como o Elton acabou de falar. Mas você pode interagir com a gente lá nas redes sociais, mandando sugestão de pauta, compartilhando todo o nosso conteúdo. E o tema de hoje a gente vai falar sobre amamentação e com a gente aqui está a Cíntia Oliveira, que é enfermeira lá do Hospital São Francisco de Assis. Muito bom dia, Cíntia. Bom dia. Bom dia, Elton. Bom, tema importante, né? A gente entende que o mês de agosto sendo tratado para levar essa campanha da amamentação à frente é importante, mas é uma questão que precisa ser trabalhada durante todo o ano, Cíntia. Sim, sim. Os últimos anos a gente considera o agosto dourado, né? Como o agosto de comemoração ao aleitamento materno. Em manter esse aleitamento, no mínimo, até seis meses. E cada ano tem um tema. Esse ano é empoderar mães e pais, né? Para incentivar o aleitamento mesmo para hoje e o futuro, para que se mantenha mesmo e seja privilegiado esses bebês que mantenham a amamentação pelo menos até seis meses de idade. Só uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. A gente, em Jacari, nós não temos um banco de leite. Nós temos postos de coleta, que o posto de coleta, na verdade, é lá no Hospital São Francisco de Assis. Confirma para mim se é isso e para onde vai esse leite que é coletado lá. Isso mesmo. Nós temos um banco de leite central, que é em São José dos Campos, no Hospital Municipal. E temos o posto de coleta no Hospital São Francisco de Assis, que a gente pode receber essas doadoras, né? Encaminhamos o leite para o posto central, que é em São José dos Campos mesmo. Então, nós estamos com portas abertas para receber as doações de leite de qualquer mãe que queira ser doadora para encaminhar. Ou as mães que já são doadoras e mantenham o posto de coleta, é o próprio banco de leite que já busca em casa. Então, tem essa facilidade. A mãe, às vezes, está ali com o bebê pequenininho e não pode sair de casa, mas é só entrar em contato com vocês. Vocês passam as informações que o próprio banco vai lá retirar o leite na casa da mãe. Isso. O banco de leite retira domiciliar. Ele combina o dia da semana com a mãe, o horário que é mais importante, mais necessário, que não vai incomodar ela e busca domiciliar. A gente preparou uma matéria, né? Já no mês de agosto, é dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. É o chamado Agosto Dourado. Vamos conferir na reportagem. A Renata acabou de ganhar o segundo filho e, para ela, a experiência da amamentação oferece benefícios inegáveis para a mãe e para o bebê. É bom que a gente emagrece rápido e fora que o neném desenvolve muito mais rápido também com a amamentação, né? Para as crianças, a amamentação previne alergias, infecções respiratórias e anemias, estimula o desenvolvimento intelectual e diminui o risco de diabetes tipo 2 e obesidade. Para as mães, reduz a depressão pós-parto, o risco de desenvolver diabetes tipo 2 e ajuda a evitar 20 mil mortes de mulheres por câncer de mama ao ano. Na verdade, a amamentação é o alimento que contém todos os nutrientes importantes para o desenvolvimento e a saúde do bebê, né? É importante para a mãe também, para a saúde da mãe, para evitar várias doenças e também para a família, porque é economia para todo mundo. A recomendação mundial é que o aleitamento materno seja exclusivo até os seis meses de vida e complementado com a adição de diversos alimentos até os dois anos ou mais, se possível. Mas apesar dessa recomendação, apenas 35% das crianças brasileiras se alimentam exclusivamente de leite materno até os cinco meses. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde e também do Unicef. Em 1986, apenas 2,9% dos bebês com até seis meses eram alimentados exclusivamente com leite materno. Dez anos depois, esse número saltou mais de 10 pontos percentuais, chegando a 23,9%. Em 2006, o número ainda era mais expressivo, 37,1%. Mas em 2013, o número caiu para 36,6%, segundo a última pesquisa nacional de saúde. Os níveis ideais de amamentação poderiam evitar mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos por ano no mundo. Mas mesmo com tantos benefícios, a barreira do preconceito ainda causa constrangimento para muitas mães. Dependendo do local, tem gente que olha meio estranho. Tanto é que é por isso que eu acabo levando sempre um paninho para tampar. Mas assim, eu acho que não deveria ter esse tabu, essa coisa, porque a gente está amamentando, é uma vida. Então eu acho que não tinha que ter isso, deixar a gente tão inibida, tão constrangida, sendo que é por um neném. Aqui no Brasil é garantido por lei o direito de amamentar em público. E ao longo dos anos, outros países adotaram leis que protegem e garantem esse direito. Na Austrália, isso acontece desde 1984. No Reino Unido, desde 2010. E nos Estados Unidos, isso só se tornou uma realidade em todo o país em julho deste ano. Aqui para a gente é normal, é natural, todas as mães expor a mama para amamentar. Mas a gente sabe que se a gente for em local público, você vai num supermercado, alguma coisa, elas ficam com vergonha. Porque todos ficam olhando. Então a gente precisa mudar isso. É um ato natural, todo mundo tem que amamentar, é importante para todo mundo. Os números provam que amamentar ajuda a salvar vidas. E o ato em si carrega mais que benefícios físicos. Carrega um amor que é capaz de aumentar os laços afetivos entre a mãe e a criança. Ah, é gostoso. A gente se sente mais perto, né? É como se fosse carinho mesmo. Cintia, além de todo esse trabalho que você já explicou aqui para a gente, dessa questão do banco de leite, vocês também têm todo um trabalho de conscientização. Porque hoje a gente ouve muito a discussão sobre o parto humanizado, sobre doulas, tem muita expectativa no parto. Mas o depois do parto talvez seja um tanto quanto mais importante, porque vai nutrir o bebê, vai cuidar para a vida toda, né? Os benefícios do leite e da amamentação é para a vida toda. Então existe essa importância da mãe já se preparar, eu vou ter o bebê, mas eu preciso amamentar. Sim. Lá no Hospital São Francisco nós temos palestras, cursos de amamentação durante a gestação, né? Antes das consultas de pré-natal de alto risco. E também a gente tem uma parceria com a Secretaria de Saúde, que também eu vou nas UBSs para poder fazer, né? Essa conscientização da importância do aleitamento materno. Porque hoje em dia, realmente, muitas mães, né? Muitas gestantes se preocupam muito com o parto. E aí não se preocupam muito com o aleitamento materno. Então a gente está começando a conscientizar a sociedade da importância de saber como amamentar, porque é uma coisa bem complexa, né? É uma adaptação pós o parto. É um período difícil para a mulher, o puerpério. Não é tão simples assim, mas que é possível, que todo mundo consegue, que é um período de adaptação curto e que dá uma resposta muito importante e longa para a vida, o crescimento e o desenvolvimento do filho dela. Como que você vê o resultado da campanha? Desde que foi criado esse Agosto Dourado, essa intensificação das ações de conscientização, isso lá para vocês trouxe algum resultado prático? Sim. Quando a gente se conscientiza no Agosto Dourado, a gente chama mais a atenção da população de que existe a importância que tem muitos olhos em cima disso do aleitamento materno. Porque durante o ano parece que fica meio esquecido, né? As pessoas veem como uma coisa natural que todo mundo teria que fazer, que é muito fácil e, na verdade, é uma coisa complexa. Não é tão simples assim, tão fácil como todo mundo imagina. Então, por isso que nós fazemos campanhas, cursos, palestras, nós temos o Ambulatório de Amamentação para poder acompanhar, apoiar, empoderar essa mãe de que é capaz de manter o aleitamento materno. Você falou bastante da questão da complexidade. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso. É porque é sentido, é porque é difícil mesmo conseguir fazer com que o bebê encontre ali a maneira certa de amamentar. Você trouxe aí para a gente alguns exemplos. Acho que você pode explicar para a gente um pouquinho as principais dificuldades? Sim, explico. É que, assim, as mães acham que é muito fácil pegar o bebê no colo e ele realmente já vai abocanhar e sugar o peito, né? Na verdade, existe o instinto, né? Tem até a sucção de nutrição de não nutritiva do bebê. Ele tem uma necessidade de sugar mesmo o tempo todo, tanto que ele suga o dedinho, a mãozinha, desde o ventre da mãe. E quando ele sai, ele já sai com esse instinto, sim. A maioria das vezes, a preocupação da mãe e até o que acontece é que o bebê abocanha incorretamente. E aí causa dor, lesão, trauma no mamilo. E aí a mulher, quando tem que amamentar com dor, fica mais difícil. Então é onde a gente fala que gera o desmame, né? E existem muitos mitos também que as mulheres acham que tem que ter um bom mamilo para conseguir amamentar, né? E isso não é verdade, não é real, é um mito. A mulher precisa ter uma areola macia para que o bebê consiga sugar corretamente. Não existe leite fraco. O leite sempre é adequado para a idade gestacional do bebê. Então por isso que a gente sempre explica para elas, se o bebê nasceu de 36 semanas, o leite dela está adequado com o teor de caloria, de proteína, de vitamina, para o bebê dela de 36. Se nasceu de 39, de 39. A mama também é adequada com a boca do bebê. As mães também acreditam que o bebê tem a boca muito pequenininha para um mamilo muito grande. Deus é perfeito, ele faz tudo perfeito. Então o que precisa às vezes? Um apoio familiar e uma ajuda mesmo, né? Às vezes a mama fica muito cheia, a gente pede para apoiar a mama, colocar a areola toda na boca do bebê. Então as dificuldades, as dúvidas na verdade, né? Porque assim, um bebê é muito diferente do outro, um suga diferente do outro, assim como uma gestação é diferente da outra, ocorre pós-parto. Então a gente sempre está ali para poder ajudar ela e mostrar que não tem, né? Por que não amamentar? É só uma ajuda e um apoio mesmo. Mas além de todo o trabalho que vocês fazem, também tem esse trabalho de orientação. Fica lá mesmo no Hospital São Francisco de Assis, é CEAMI o departamento. Como é que a pessoa que tem essas dúvidas pode procurar vocês? Isso. Nós temos o Centro de Atendimento Materno-Infantil, que é o CEAMI, né? Que a gente faz todo esse atendimento. A mãe nasceu, o bebê, ela já sai agendada para passar com a gente, para a gente fazer esse acompanhamento com ela. Ela volta de 5 a 7 dias pós-parto, para a gente avaliar mama, sucção do bebê, avaliar a saúde do bebê, o peso, a mãe, a saúde da mãe e acompanhar ela. Então, assim, todos os bebês que nascem no Hospital São Francisco têm o direito de ser acompanhado conosco, quantas vezes for necessário, até a gente manter o aleitamento materno. Bem, estamos falando sobre aleitamento materno aqui. Olha, você pode também opinar sobre os projetos dos vereadores que estão tramitando na Câmara Municipal. Basta ir ao nosso site e acessar o Vota Cidadão. Um desses projetos trata da regulamentação da atividade das doulas nos hospitais aqui de Jacarei. Confira as opiniões sobre ele no Vota Cidadão. O projeto de lei do Legislativo nº 29 de 2019 dispõe que maternidades, casas de partos e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Jacarei ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela gestante e institui o programa Doulas Acolhedoras. Eu sou a favor. E acho que é um programa que ajuda muito as mães, né? Que é uma parceria muito importante. Em questão a isso, eu sou a favor. Porque essa questão do apoio psicológico para a mulher gestante em trabalho de parto é muito importante. Acontece muitos casos como depressão pós-parto, pode ser uma mãe de primeira viagem, não tem tanta experiência com isso. Então, acho muito importante essa questão do psicológico. Por favor, não no meu caso, né? Mas para as outras pessoas que a gente conhece, né? Precisa, né? A senhora já teve os seus filhos e você acha que isso é importante para as próximas mulheres que vão ter os filhos delas? Sim, eu acho importante. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse jacarei.sp.leg.br e vote. Como você viu, o trabalho das doulas está em discussão aqui na Câmara Municipal. Um projeto de lei sobre o tema já foi levado ao plenário, aqui para o plenário, mas foi adiado pelos vereadores. A autora, a vereadora Lucimar Ponciano, que é do PSDB, promoveu uma reunião para esclarecer algumas dúvidas. O projeto de lei que regulariza o trabalho das doulas segue em discussão na Câmara Municipal de Jacarei. Desta vez, uma reunião foi feita para discutir a importância do trabalho. Entre os assuntos, a Janaína também ressaltou a substituição do trabalho pelos métodos tecnológicos. Já existem pesquisas que apontam que a presença da doula, esse acompanhamento, reduz significativamente o uso de outros recursos farmacológicos. A Dani faz parte da Associação de Doulas de São Paulo e veio especialmente para a reunião, trazendo reflexões sobre a importância de políticas públicas para o acolhimento das mulheres na hora do parto. A gente está tão distante desse ser mulher, disso tudo, que é importante que essa doula se movimente no meio de outras mulheres que não têm esse contato com essa naturalidade do corpo, de viver a sua experiência e desmistifique coisas do nosso cotidiano. E por isso que é importante as políticas públicas para incorporar essa profissional que tem uma ocupação, mas que sim é uma profissional na atuação, uma profissional que mobiliza, uma profissional que leva e dissemina essa informação. O projeto foi apresentado para votação na sessão ordinária em junho, mas foi adiado por 60 dias porque alguns vereadores acharam necessário maiores informações sobre o assunto. Faltava mais aproximação, conhecimento sobre o assunto. Por isso que nós fizemos essa roda de conversa hoje, para tirar todas as dúvidas. A gente está aqui com a representante da Associação do Estado de São Paulo, que já é bem organizado, o Hospital São Francisco, e instituições que trabalham com os gestantes em toda situação de vulnerabilidade. A votação e discussão do projeto retornam no dia 7 de agosto. Aí, então, 7 de agosto, agora, primeira sessão de Câmara do segundo semestre. Isso mesmo. Aí você, a de casa, pode acompanhar, a gente transmite ao vivo aqui através da TV Câmara Jacarei. Voltando para falar sobre aleitamento materno, a gente viu na reportagem que é comum, né, que já é liberado em locais públicos em diversos lugares. Mas nos Estados Unidos foi liberado em alguns estados só no ano passado, só no ano de 2018. E em entrevista com a Renata, lá no dia, que foi uma mãe que tinha acabado de ter seu bebezinho, ela falou que ainda precisa levar um paninho para cobrir. Como é que você enxerga isso? Ainda existe barreira, né, do fato da mãe amamentar em local público? Ainda existe um certo preconceito? É, na verdade, eu acho que o preconceito já vem direto de casa, né. O que a gente percebe, a percepção durante o atendimento, quando a gente pede para elas, mesmo que na hora que está saindo após o atendimento manter a amamentação, os próprios companheiros pedem para elas tamparem, colocarem uma fralda, colocarem o cobertor. Então, eu acho que tem que quebrar isso desde casa. Às vezes, nem é a população que está ao redor que está tão preocupada com isso. Às vezes, é o próprio companheiro que acha que é a exposição, em vez de ser uma coisa natural. Então, realmente, a gente quebra mesmo do que eles estão pensando, que tem que começar de casa mesmo. É um desafio. É um desafio. Para eles verem que é uma coisa natural, né, que não é uma exposição do seio materno, é uma amamentação do peito que está amamentando o filho dele. Você falou também uma coisa bem importante, que tem a amamentação que vem do peito, mas tem algumas mães que decidem ali colocar nesse período de adaptação a mamadeira também. O que gera não só malefícios para a saúde do bebê, mas a gente está vivendo um momento de crise econômica no nosso país. Então, quando a gente fala em comprar um leite, não é barato, né, Cintia? Então, a questão do aleitamento, da amamentação, além de todos os benefícios para a saúde, também gera aí uma economia familiar? Sim. A gente ouve muito dizer, né, e a gente até presencia de mães que fazem amamentação mista. O que é uma amamentação mista? Ela dá uma mamadeira à noite com leite artificial, porque o bebê dorme, né? E dorme mesmo, porque o leite artificial, ele não faz a digestão, é igual o leite materno, né? Então, a gente explica muito isso para ela, que não é benefício para o bebê, por mais que ele não acorde para mamar à noite. É importante ele acordar, porque o bebê precisa sugar. É uma necessidade. No início, não é nem tanto necessidade de satisfazer nutritivo, é uma necessidade de sucção mesmo da fase oral, de descoberta. Por isso que o bebê coloca o dedo e a mão na boca. É importante, né? O bebê precisa sugar. Então, a gente explica isso para ela e ela economiza. Economiza mesmo. Porque o que acontece, o bebê suga uma vez a mamadeira, ele muda a fase oral dele, ele meio que desaprende a sugar o peito, e com isso ele vai fazendo desmame aos poucos. Então, a mãe não vai percebendo, mas ele vai pedindo cada vez mais a mamadeira, porque é mais fácil, a língua está diferente, né? Muda o padrão de sucção, é mais rápido, a mãe acha que ele suga a mamadeira muito rápido e quer mais. Na verdade, o bebê precisa sugar, por isso que ele continua sugando. Oferece novamente, dilata o estômago do bebê e vai pedindo cada vez mais leite. Não tem a ver com saciedade. Não tem a ver com saciedade. É com necessidade de sucção não nutritiva. Então, vai aumentando cada vez mais. Aí a gente fala, no início é uma lata de leite, depois vão ser duas, três e até quatro por mês. Isso pode gerar uns 400 reais por mês. E além dessa questão econômica, pode trazer prejuízos para a saúde do bebê? Sim, pode trazer infecções gastrointestinais, anemias, alergias, né? Que o leite materno evita que o bebê tenha. Então, é totalmente diferente. Então, a gente sempre pede, mãe, deixe que o seu bebê sugue. À noite, o bebê tem uma necessidade maior de sugar? Tem. Porque durante a gestação, o período que a mãe está mais calma é à noite. É o período que o bebê se mexe mais. Então, é uma adaptação. A mãe vai se adaptar com o bebê e ensinar isso para ele. Ele precisa de acalento, carinho, vínculo, amor. Às vezes, ele está sugando a mãozinha e quer cheirar a mãe. Chegou perto dele, ele acalma. Então, nem sempre é fome. Aí, assim, a população, a sociedade precisa aprender. A gente está numa sociedade que ela está muito intolerante. O bebê não pode chorar, o bebê não pode se movimentar, porque eles acham que está acontecendo alguma coisa. E o bebê só sabe chorar. Ele precisa chorar para ele dizer que está acontecendo alguma coisa. Ele precisa sugar porque ele está descobrindo a fase oral. Isso é normal, natural. É o que a gente espera do recém-nascido. E os pais, hoje em dia, atualmente, acham que não, que o bebê não pode chorar, não pode sugar. Então, é assim, diferenciação mesmo. É um aprendizado dia a dia. Interessante o nosso papo aqui com a Cinti. Vamos fazer uma pequena pausa para trazer para vocês uma informação. No próximo dia 15, temos a edição do Dia dos Pais, do Bingo Beneficente, da CEPAC. Os detalhes você confere agora no Boletim de Notícias. A Associação Criança Especial de Pais Companheiros, a CEPAC, realiza Bingo Beneficente no dia 16 de agosto, com início às 19 horas. As cartelas já estão à venda pelo telefone 3951-1888 ou diretamente no Salão Nobre da CEPAC, local onde será realizado o Bingo, que fica na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59, no Jardim das Indústrias. A CEPAC é uma entidade sem fins lucrativos e há 30 anos presta serviços nas áreas da assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência. Para saber mais sobre a CEPAC e os trabalhos sociais desenvolvidos, acesse cepaconline.org.br Isso aí, Bingo. Bom, também cria, né, como você bem colocou, essa questão da afetividade, do laço materno, né? Você, enquanto mãe amamentar, você está em contato com o seu bebê. Então, isso também, além de todos os benefícios, também é um fator que é determinante, né, para a mãe talvez escolher, eu vou amamentar até mais de seis meses ou eu vou amamentar por qual período? Realmente, é um vínculo mesmo, né? É um vínculo mãe e bebê, é um amor, um carinho e o bebê reconhece a mãe. Então, a maioria das vezes, quando o bebê está chorando, o pai pega, ele vem relatar para a gente, ele não para de chorar, mas ela pega, ele para. Realmente, ele reconhece o cheiro da mãe, né? Às vezes, ele não quer nem sugar, nem se alimentar. A mãe chega perto, coloca perto dela, ele cheira, reconhece e acalma. Então, isso é amor mesmo, né? É um vínculo que ninguém consegue fazer. Então, a mãe que amamenta, ela tem mais segurança, né? Porque ela sabe o que ela está fazendo, o que ela está satisfazendo, ela sabe o que o bebê reconhece, que ele sempre vai acalmar perto dela e é uma coisa que só a mãe consegue fazer, né? Qualquer pessoa pode tentar que não vai conseguir. Então, a gente sempre explica, mãe, mamadeira, qualquer pessoa pode dar. Não precisa ser você. E o seu bebê não vai te reconhecer pela mamadeira. Porque qualquer pessoa pode pegar no colo e oferecer a mamadeira. O peito é só você. Ele te reconhece. É o cheiro do leite, é o cheiro da sua pele, é a batida do seu coração. Ele chegou perto, ele reconhece tudo. Essa é a minha mãe. Ele para de chorar no mesmo momento. Até porque a mãe é o único universo que ele conhece durante nove meses, né? Então, assim, tudo que é no ventre, ele chegou perto, ele reconhece. Até a frequência cardíaca da mãe. Então, a gente fala, se a mãe está agitada, o bebê também fica. Sim, porque dentro, lá no ventre, ele sabia quando ela estava taquicárdica. Então, ele também ficava agitado lá dentro. Então, nasceu, a mãe está agitada, ele reconhece a frequência cardíaca, ela está agitada, ele também fica agitado. Cintia, obrigado pela tua presença aqui nesse mês, o agosto dourado, que incentiva, esclarece todas as questões relacionadas ao aleitamento materno. Quem quiser e puder doar, pode procurar vocês no Hospital São Francisco. Acho que a gente tem aí os horários de segunda a sexta, das 7h às 5h da tarde. E os contatos estão aí no telefone 3954-2415, 3954-2400. Isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. A leitamento materno é importantíssima para a mãe, para o bebê e para a família, como a gente já falou, é econômico, é eficiente para o desenvolvimento mental, cognitivo e todo o motor do bebê e também para a mãe para evitar doenças, câncer, segurança, anemia, tudo. Então, assim, a gente tem que lutar por isso. Obrigada, Cinti. Obrigada. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o secretário de esporte, Marcelo Fortes, e também com a professora Alessandra para falar sobre os resultados da dança de jacarei, a participação da dança de jacarei lá no Festival de Dança de Joinville. Estamos de volta com o Bom Dia Jacarei. Agora a gente conversa com o pessoal da Secretaria Municipal de Esportes para contar para a gente as principais novidades. Ano passado a gente esteve aqui, no passado não, recentemente a gente esteve aqui na Câmara Municipal uma audiência pública para tratar sobre os campos de futebol, a manutenção, as reformas. O secretário vem aqui para trazer novidades. Conta para a gente. Primeiro, agradecer o convite. Bom dia aí, o pessoal que está nos assistindo. Obrigado pelo convite mais uma vez. Recentemente, o vereador Paulinho, ele organizou uma audiência pública onde na ocasião tratamos especificamente sobre o futebol, de uma forma geral, incluindo aí o campo de futebol, a gente sabe que é um anseio grande da população do Jacarei. E recentemente publicamos no boletim oficial a construção e a reforma de dois campos de futebol na cidade. Um é no Jardim Paraíso e o outro no Jardim Colônia. Então essas obras já iniciaram. Esse primeiro momento é um trabalho exclusivo da Prefeitura de Jacarei por meio da infraestrutura, então a gente está fazendo um recorte do talude, do barranco ali, né? Para a gente que possa chegar na medição mínima do campo de futebol exigido, conforme a determinação da Federação Paulista e da Liga. Na próxima semana, a gente já deve ir para o campo do Colônia, onde a gente já começa ali, tem um trabalho com a topografia, para a gente já fazer o corte do terreno e a empresa já entra e já começa a fazer todo o trabalho de plantio de grama, de canaletas, enfim. Então isso ainda se encerra nesse semestre, né? Então, no final do ano a gente já tem os dois campos em funcionamento. A partir da próxima semana a gente inicia um processo de revitalização e reforma no campo de sociedade do Parque Brasil. A gente sabe que ali também há muito tempo está precisando de uma reforma. Nós, assim que entramos, assumimos, entramos em contato com a empresa que tinha feito a colocação e a Prefeitura perdeu o benefício da manutenção por não ter acionado a empresa. A gente tentou entrar com o recurso mas não cabia mais então por isso teve toda essa demora mas agora a gente já começa a partir da próxima semana acredito que a empresa já deva entrar. Então a gente vai retirar esse piso que ali está todo danificado e já entra a obra e a gente consegue entregar mais um espaço esportivo para a comunidade. E essas são as três grandes obras para esse semestre do esporte. Marcelo, essas obras têm relação com as emendas impositivas também que os vereadores apresentaram aqui na Câmara? Não, essas não. Essas daí já são coisas tratadas anteriormente. Com as emendas impositivas tem alguns reparos que faremos em alguns espaços. Alguns campos de areia algumas academias do ar livre. A gente deve soltar agora em breve uma licitação de academias do ar livre que deve ser implantada a mais 11 academias do ar livre e isso sim oriundo das emendas impositivas de alguns vereadores. Mas essas três especificamente em relação ao poder público. E dentro dessas 11 academias que estão para ser lançadas já vai ser aplicado o projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara Municipal que obriga que 20% das academias seja adaptada para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Já vai entrar nesse pacote ou ainda não? A ideia é que entre. É como a emenda impositiva é carimbada pelo vereador então às vezes você tem a dificuldade de encontrar um espaço que você consiga implantar essa academia na íntegra. Então a gente está acertando esse espaço de modo que a gente já consiga atender essa lei acho que é da vereadora Lucimar. A gente já fez um levantamento também para que isso já comece a partir do próximo ano também a gente já fazer essas adequações nas academias existentes no município. Ainda tem só uma ressalva quanto às emendas impositivas a gente quando fala o vereador destinou sei lá 100 mil reais por exemplo para um campo de futebol mas quando a gente fala de reforma na área do esporte às vezes o 100 mil não é suficiente eu queria que você explicasse para a população que às vezes o vereador do nosso bairro enfim o vereador que eu botei doou lá para o esporte colocou a emenda impositiva mas às vezes o valor não é suficiente. O que o pessoal tem que entender sobre essa doação esse é um dinheiro público onde o prefeito ele por meio de um decreto ele já destinou esse valor de forma igualitária entre os 13 vereadores onde 50% desse valor deve ser aplicado em saúde os outros 50% aplicado em qualquer área que ele queira e às vezes acontece isso onde o vereador ele chega ele destina por exemplo uma academia o ar livre de equipamento uma academia com 10 peças você custa em média 20, 23 mil reais só que não é só isso primeiro você tem que preparar o terreno para isso você tem que fazer toda a parte de drenagem você tem que aplicar o piso adequado você tem a questão da acessibilidade e às vezes quando o vereador destina 40 mil reais você não consegue uma que você tem que fazer uma licitação então na hora que você faz a licitação o empreiteiro das obras quando participa da licitação ele coloca tapume para cercar a obra é iluminação é segurança todo esse valor ele vai nessa obra então os 40 mil não é destinado somente para aquilo que o vereador queria e sim para todo o contexto de uma obra só que a gente está tendo esse cuidado justamente de modo que caso o vereador destine um valor para alguma obra e essa obra não tenhamos condições de fazer a gente vai sinalizar o vereador e falar por esse valor que você destinou a gente não consegue você quer aplicar esse valor em outra coisa o que você quer fazer então numa dessa esse valor pode voltar para o vereador e ele indicar para uma outra situação Marcelo a gente sabia da tua presença aqui e tem uma demanda que já apareceu aqui antes para a gente que é a questão da quadra lá do Jardim Pedra Mar recentemente tem um campeonato que está acontecendo todos os anos lá que é o Inter quebradas aquela quadra tem um histórico com o construtor a empresa se tiver alguns problemas tem alguma novidade em relação àquele espaço? Aquela quadra ela é de uma emenda de 2008 junto com a de Santo Antônio e Boa Vista quando nós assumimos nós reativamos tudo isso daí a construtora ela não honrou na íntegra o que deveria ser feito nós fizemos as notificações enfim essa coisa acaba andando e a comunidade acabou utilizando ali antes da liberação só que a gente tem uma certa dificuldade de controlar isso algumas situações você tranca mas o pessoal invade enfim não é essa a questão a questão é que nós precisamos voltar para lá e melhorar aquele espaço então existe hoje um cronograma hoje a gente está correndo com essas questões menos positivas mas a gente vai voltar ali para a quadra e a gente vai dar o devido tratamento porque o memorial realizado em 2008 por exemplo ele coloca a altura de uma tabela ali que não é a altura indicada é uma altura menor o material que foi colocado na tabela de basquete não é o material aconselhável para isso só que a gente não poderia mudar porque ele está no escopo da emenda então a caixa econômica ela vem junto à caixa então a caixa ela paga por aquilo que está no memorial descritivo então por isso que teve que ser colocado daquela forma mas agora a gente vai com a nossa equipe coloca a adequação de modo que deve ser feito que tem uma durabilidade mais longa ali tá bem daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais com o Marcelo também está a professora Alessandra aqui com a gente bom criado em 2013 a lei do minuto seguinte obriga que hospitais ofereçam atendimento prioritário às vítimas de violência sexual conheça mais sobre essa lei agora na reportagem eu fui abordada por dois homens e então não vi rosto não consegui gritar me arrastaram para um lugar que hoje tem um prédio grande só se estupam duplo tive que chegar em casa para estar bem porque meus filhos estavam esperando várias crises de depressão que a gente acaba tendo por causa disso eu perguntava para mim porque eles não tinham me matado situações de terror como o que foi vivido por esta mulher se repete pelo menos 164 vezes por dia no Brasil segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública entretanto em muitos dos casos os depoimentos das mulheres são colocados em xeque às vezes nem amparadas com atendimento médico e psicológico elas são as vítimas restam a dor e o trauma que carregam para o resto de suas vidas mas o que muitas mulheres não sabem é que desde agosto de 2013 a lei do minuto seguinte assegura que os hospitais ofereçam às vítimas de violência sexual um atendimento emergencial integral e multidisciplinar garantindo tratamento a possíveis transtornos físicos e se for o caso até encaminhando a vítima para um serviço de assistência social a rede está estruturada para atender tanto na urgência como na base na rede básica nas unidades básicas de saúde os chamados postos de saúde essa demanda que chega e vem pedir apoio ajuda do serviço de saúde quando ela a unidade básica de saúde é acionada o profissional faz uma escuta qualificada faz todas as ofertas de testes rápidos diagnósticos insere nos atendimentos necessários e se for o caso de uma proflaxia pós-exposição por exemplo a gente encaminha para a UPA do Dr. Telmo onde a gente tem o recurso medicamentoso para fazer essa intervenção ou seja a palavra da vítima basta o boletim de ocorrência é opcional a promotora de justiça Renata Riviti declarou que caso a vítima não seja atendida de maneira correta e eficaz pode procurar o Ministério Público para esclarecimentos a mulher que estiver numa situação de violência e eventualmente não se sentir bem atendida em algum dos serviços públicos podem pode procurar o Ministério Público na comarca promotoria de justiça eu me coloco à disposição para as orientações e os encaminhamentos necessários e completou que esta lei em sua base visa dar mais suporte às vítimas e reforçar o peso da palavra da mulher calcula-se que 10% só é notificada significa que 90% não é notificada por N razões para não se estigmatizar por medo por vergonha por receio de ter que passar por todo aquele tipo de questionamento e navegar aquele sistema hostil então não é notificado essa legislação vem para dar esse suporte para garantir esse serviço essencial para quem se diz e se declarou dando credibilidade a palavra dessa mulher vítima da violência sexual no dia 24 de agosto Jacareí vai receber um torneio de luta de braço o esporte ganha cada vez mais reconhecimento no país e atletas aqui de Jacareí disputam a competição e com chances de título todo mundo já deve ter brincado de queda de braço mas aqui a brincadeira é séria no dia 24 de agosto a cidade vai receber a primeira copa do Brasil na modalidade de luta de braço e toda a equipe já está nos preparativos finais para a disputa é um evento da copa do brasil que está sendo presenteada para Jacareí sendo coordenada pela confederação brasileira de luta de braço o objetivo nosso é mostrar que a luta de braço é um evento já mundial reconhecido no mundo inteiro e hoje está tomando uma proporção e nós estamos trazendo um evento oficial para a nossa região que é o vale de paraíba e sendo presenteado Jacareí como polo de competição a luta de braço também conhecido como braço de ferro tem vestígios de origens em civilizações bem antigas como egípcia grego e romana no Brasil essa prática tornou-se esporte na década de 50 e o que era considerado apenas uma diversão como a queda de braço ganhou regras e cuidados importantíssimos para a disputa a competição tem regras tem jurados tem arbitragem e não pode ter fratura ou lesionar um atleta meu trabalho é orientá-los para que tenham a preparação física adequada para que nos sofra lesões também então os treinamentos são baseados tanto em treinamento de força treinamento de potência treinamento de resistência e treinamentos para evitar lesões no braço de ferro o esporte já vem ganhando espaço e reconhecimento por atletas inclusive de Jacareí que levam o nome da cidade a campeonatos estaduais minha trajetória eu venho desde os 15 anos treinando com Alexandre e tive essa vitória nos juniores campeonato paulista fui campeão e venho treinando para mim é muito importante é uma adrenalina que a gente sente na hora que a gente está disputando o campeonato pela equipe não só por mim e para quem pensa que o esporte é só para homens está muito enganado existe uma turma feminina ansiosa para a competição eu vou participar da modalidade júnior estou treinando já faz seis meses está sendo uma experiência incrível porque vai ser a minha primeira vez que eu vou competir e eu estou muito feliz porque cada vez mais as mulheres estão ganhando mais espaço nessa questão de esporte como que tem sido a sua trajetória nesse esporte de luto de braço nova estou nervosa muito porque é a primeira vez eu amo competir eu estou sendo muito muito ansiosa quero ganhar a entrada é franca é gratuita taxa de inscrição para as cidades convidadas e o pessoal de Jacareí inscrição gratuita das oito horas da manhã até as dezenove horas da noite agora que o convite já está feito resta aguardar e torcer para os atletas da cidade eu disputei mas não colocaram por que será que não colocaram não colocaram eu posso dizer que eu ganhei não tem imagem não tem nada de prova bom você de casa já conhece a gente um pouco você já tira suas conclusões eu tira com os estagiários da câmara eu ganhei será que tem alguma coisa a vez enfim voltando aqui para o nosso bate-papo que é melhor a secretaria está envolvida também nessa conversão nós fizemos o repasse da inscrição para a federação e junto com a secretaria de educação nós estamos fazendo um apoio de estrutura a gente está dando um apoio para o fomento do esporte aqui no município legal vamos falar agora professora Thaís está só participando só assistindo a gente conversar Alessandra você foi com uma equipe de jacari lá para o festival internacional de dança é esse o nome certinho de Joinville a gente recebeu a Monique aqui que foi premiada como a melhor coreógrafa de todo o festival festival internacional super importante e a secretaria municipal estava lá representando também a cidade bom dia sim esse ano é a sexta vez que o grupo movimento de expressão da secretaria de esportes participa do festival o maior festival de dança do mundo e nós fomos como participante nos palcos abertos não foi para a competição já participamos outras vezes da competição oficial mas todo mundo passou pela mesma seleção foram mais de 3.300 grupos convidados participando da seletiva e 1.400 foram selecionados para a mostra competitiva 200 e para os palcos abertos 1.480 coreografias participaram desses palcos que são espalhados pelas cidades dos pontos turísticos da cidade mas todo mundo que participa da mostra competitiva também tem que participar desses palcos e para as meninas é um sonho realizado porque muitas não tem condições de estar num festival de esporte pelos custos é muito alto e não tem condições mas com o apoio da secretaria de esportes a gente conseguiu mais uma vez quantos eram quantos participantes nós somos em 25 bailarinas e 4 eu e mais uma estagiária e mais duas mas me ajudando então tem esse programa aqui em Jacarei a dança ela é oferecida de forma gratuita em alguns pontos da cidade para quem está assistindo explica um pouquinho como é que é esse funcionamento do oferecimento desse esporte que é caro que você acabou de colocar mas que existe a possibilidade das pessoas aqui de Jacarei terem esse acesso a dança realmente é um esporte caro com outras modalidades também mas a prefeitura disponibiliza esses espaços nos Educa Mais em alguns bairros da cidade eu atendo eu falo pela minha modalidade no Jazz eu atendo no Educa Mais Centro e no Educa Mais Parque Santo Antônio eu tenho bastante turmas tenho diversos horários atendo de crianças de 6 anos até adulto mas assim eu atendo em média de 30 crianças por turma então tem muita procura realmente esse mês nós encerramos as matrículas porque já está tudo lotado mas então é um acesso que a população tem mas tem que procurar tem que ficar numa filhinha essa informação qualquer Educa Mais da cidade no site da prefeitura está lá essa informação das aberturas das matrículas como participar sim nos Educa Mais tem um mural explicando tudo certinho qualquer dúvida pode estar ligando na Secretaria de Esportes e eles passam para vocês para a população em geral os locais de atendimento professora a gente tem umas fotos que a produção preparou vamos comentar um pouquinho são de vocês indo lá em Joinville fala um pouquinho para a gente desses momentos esse momento foi o momento nós estávamos vindo embora momento de oração do grupo missão cumprida missão cumprida de agradecimento esse foi um passeio que nós fizemos lá em Joinville também nos momentinhos de folga entre um palco e outro a gente corria para as fotos e foto é com elas mesmo esse aí foi um artista plástico que fez uma exposição para o festival nós estávamos lançando num shopping e ele chamou para a gente ir para o ateliê para fazer uma foto com ele e foi bem legal aí está a equipe a equipe está parte da equipe o resto estava atrás o mirante ficou bravo porque não tirou foto querendo tirar foto de tudo aí está a maioria e eles o que? isso aí já estão caracterizados para a apresentação? elas tinham acabado de dançar o grupo infantil tinha acabado de se apresentar na feira da sapatilha nós estávamos na porta do teatro do Carl Hansen muitas dessas crianças às vezes é a primeira vez que saíram do estado de São Paulo? sim a maioria só duas estavam comigo que já é a segunda participação no festival no festival está aí aí a gente estava partindo capital nacional da dança até porque lá tem o balé bonchói tradicional na verdade o festival é feito o teatro junto com a escola do balé bonchói o festival é em parceria com o balé bonchói o que ajuda a mostrar um outro universo mas também a incluir né Alessandra? sim esse é o nosso objetivo o meu objetivo não é igual das academias é lógico que todo mundo quer estar na competição é importante é muito legal mas o meu objetivo é mais social né quantas crianças ali vão ter outra oportunidade de estar no festival desse tamanho né então assim pra elas falei pro Marcelo acho que eu já falo de tudo tiraram foto com a Ana Botafogo com o Carniz de Jesus com personalidades no nosso meio que elas conhecem e nossa eu falei vamos te atar então deixa elas correm pra lá e pra cá fizeram a festa bailarino que tô acostumada a encontrar aqui em Jacarei o Isaac mesmo que é daqui de Jacarei está no bonchói hoje passava na feirinha ele mesmo tirou foto com as meninas parou com elas e elas corram atrás então assim se divertiram então era esse o objetivo levar elas pra conhecer a atmosfera do evento que é grandioso então assim um dia nossa elas falaram que o ano que vem elas vão estar no palco eu falei isso mesmo com trabalho com dedicação né todo mundo consegue do mesmo jeito que outros grupos já foram dançaram naquele palco imenso do balé bonchói vocês também podem mas tem que ter trabalho né tem que se comprometer estar todo dia na aula fazendo lá com esforço porque sem esforço nada feito mas quem sabe no próximo ano nós estaremos lá na competição oficial olha só aqui no Bom Dia Jacarei você também fica por dentro das leis aprovadas pelos vereadores e que já foram publicadas no boletim oficial do município conheça mais uma delas no quadro É Lei É Lei Lei nº 6.280 de 13 de junho de 2019 dispõe sobre o atendimento prioritário em órgãos públicos e estabelecimento privado de saúde do município de Jacarei a paciente diabético na realização de exames médicos e laboratoriais que exijam jejum total os hospitais públicos e particulares clínicas postos de saúde do município de Jacarei credenciados a rede estadual de saúde ficam obrigados a oferecer atendimento diferenciado aos portadores de diabetes tipo 1 e tipo 2 no tocante aos exames laboratoriais ou não que venham a ser feitos em caráter de jejum total e parcial dando-lhes prioridade no atendimento assim como ocorre no caso dos idosos pessoas com deficiência e gestantes o usuário ou cliente dos serviços de saúde deve comprovar ser portador de diabetes mediante a apresentação de laudo médico que comprove a patologia os hospitais clínicas e postos de saúde credenciados a rede estadual de saúde são obrigados a afixar em local visível o texto da lei e zelar pela sua aplicação um evento lá na câmara dos deputados em brasília discutiu a importância do esporte para promover a paz o grupo parlamentar Brasil Coreia do Sul realizou o seminário a contribuição dos esportes para a paz mundial o evento reuniu parlamentares e representantes da federação da paz universal a entidade atua em vários países incentivando boas práticas para unir e pacificar diferentes sociedades é um evento feito pela Universal Peace Federation que é a federação da paz universal esse evento é voltado para aqueles que utilizam do esporte para trazer a paz no mundo nós vivemos um mundo tão polarizado e o esporte por si só ele é mais do que suficiente para tirar os jovens das drogas da violência esse é um dos grandes lemas que o esporte traz é um esporte competitivo mas acima de tudo prega a paz e eu que desenvolvo esse trabalho já há muito tempo tenho observado isso principalmente com os jovens que a gente tem esse trabalho forte e estar nesse evento sem dúvida alguma vem para engrandecer o esporte a nível internacional além do ativismo social a programação do seminário dedicou tempo para a integração política entre os dois países o grupo parlamentar Brasil Coreia do Sul é importante nós ressaltarmos que essa amizade entre os dois países existe há 60 anos e é isso que nós estamos celebrando aqui o grupo além de exaltar e de trabalhar para cooperar na questão do comércio dos negócios entre os países nós também fazemos um intercâmbio entre os parlamentares a Federação para a Paz Universal é uma aliança global com atuação em 163 nações é fundamental porque você vê que o esporte ele tem uma abrangência incrível ele envolve todas as faixas etárias ele envolve todas as raças ali no esporte não tem religião não tem barreira nenhum todo mundo vai lá para torcer para ver um bom espetáculo e para ver finalmente quem é o melhor naquela competição então nesse sentido o esporte ele agrega pessoas ele comunga a sociedade em torno de uma atividade esportiva que é extremamente importante para cultivar o corpo mas também para cultivar a mente o espírito a harmonia integral do ser humano a importância do esporte para a cultura de paz em momentos que a gente vive uma cultura de guerra uma cultura de ódio nas redes sociais principalmente é importante a gente destacar isso e o esporte apesar de ser uma competição na maioria das vezes ele promove vocês lidam ali diretamente ele promove a sociabilização ele desenvolve a disciplina então é um ganho muito maior e juntando tudo isso paz eu acredito que o eu costumo dizer que o esporte ele transforma vidas eu acho que por meio do esporte eles conseguem muita coisa a grande prova disso é que nós estamos inseridos em várias comissões do município quando se fala sobre criança sobre adolescente até mesmo a política com idoso então a gente tem várias situações enquanto vocês conversavam com a Alessandra sobre a questão da competição em Joiville a gente falando assim que o foco hoje é social o que a Alessandra por meio da prefeitura as criaturas de esporte que ela pôde proporcionar para essas crianças essa parte de cultura de conhecer um outro estado de chegar de quem estava falando do Isaac que hoje é uma referência para essas pessoas aqui é uma outra oportunidade que o Isaac teve por meio do esporte a gente está falando isso para alcançar talvez um rendimento mas quantas vezes nós transformamos a vida de uma pessoa hoje que de repente ela estava indo para o caminho errado o caminho do tráfico o caminho da violência então eu acho que é muito interessante essa proposta da Câmara e a gente tenta fazer isso aqui também a gente ajuda algumas algumas regiões da cidade que promovem alguns campeonatos a gente não tem condições de fazer tudo município a gente ajuda e alguns deles tem inserido no regulamento que a conduta fora comportamental do atleta ali impacta na participação dele no campeonato então se você tiver algum envolvimento de briga de vandalismo ou até mesmo do tráfico ele está impedido de participar de futebol e eu tenho relatos de pessoas o que o esporte fez e mudou a vida dessas crianças hoje e a gente não está falando de pessoas de 13, 14 anos a gente está falando de 8 ou de 9 então a importância do esporte na vida dessas pessoas não é só o resultado lá na quadra no campo não é a medalha a gente está falando de cidadania de inclusão exatamente e seria essa pessoa para a vida trabalhando mais a parte social transformar e preparar essa pessoa para essa criança para o mundo ser o cidadão do bem bom gente quero agradecer a presença de vocês parabenizar a professora lá também pela participação em Joinville como a gente falou essas crianças garanto que nunca mais vão esquecer com certeza não essa oportunidade Marcelo muito obrigado pela sua presença eu que agradeço estamos à disposição de todos deixar um recado a Secretaria de Esportes tem um Instagram então se o pessoal quiser saber da nossa agenda de como está sendo a participação de algumas equipes de algumas atividades nós temos lá o arroba o Esportes Jacareí então se o pessoal puder acessar acompanha a gente no Instagram na página antes de encerrar hoje temos também atrações na mostra de artes cênicas confira agora o que temos para hoje o que temos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E hoje então, a partir das 20 horas, das 8 da noite, você vê aí a peça Justiça, lá na sala Ariano Suassuna. A censura é 14 anos de idade, apesar da sala ser enorme, são apenas 100 lugares, porque esse espetáculo o público fica no palco, né? O Wagner esteve aqui, contou pra gente, o público fica então no palco pra acompanhar peça Justiça, 8 da noite, nessa segunda-feira, não perca dentro das atrações aí da Mostra. É, tem muito evento acontecendo aqui na nossa cidade, você só fica de olho lá no Facebook da Fundação Cultural, no site também da Prefeitura Municipal, pra poder participar. Afinal de contas, você só vai ficar em casa quem quiser. E a gente termina por aqui, voltamos amanhã, terça-feira, com mais informações pra você. Fique ligado na nossa programação e reveja também todo o nosso conteúdo lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br TV Câmara Jacareí. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho